Eu vou sair daqui pro mundo, eu vou colocar Friburgo no mapa Eu sei que isso pode ser difícil, mas enquanto não for impossível Eu vou dar minha cara a tapa, quando eu... Matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver! Sangue! Ó, é tipo a gente, cê tá ligado, se mata no instrumental Tu quer falar o que? Se fez, a gente quer ter que pagar pau E é o papo, tá ligado, é que não, não, é pra lá Bagulho é sério, e aqui já é mole, mas você, cê tá ligado, se cê não me apresenta Cê pode pensar, mas dá pro cá, tem mais experiência Até por fim, meu mano, eu vou te falar Cê tá ligado, não faz tiro, que na rima tu dispersa Eu tô aqui de frente, meu mano, com os três paqueta Os três filmoné, tá ligado, não tô de ralha Mas meu mano, tá ligado, que eu rimo por de pé Eu já golei no Adave, já faz mais de três anos Mas eu nunca acabei com o três de uma vez Aí cê tá ligado, agora eu mando improvisado Então o beat vai virar e você vai ficar virado Você nunca acabou com o três mais de uma vez Só que eu já fiz isso, mano, e foi mais de quatro meses Eu vou fazer sério, na moral, rei da Dutério Pra colar comigo, hoje eu te mando pro cemitério Ah, e os três paqueta E hoje eles vão ganhar dos três, meleca Os caras que tão na vacilação Eles acham que são bravos, mas não gastam na improvisação Cê é muito sério, na moral, no improvisado Você sabe, mano, cês são três arrombados E na moral, na moral, você não dá pra bate Que porra é essa, você não dá pro combate Tá ligado, cê é comum Cê tá ligado, mano, que aqui você é menos um E o papo tá sério na minha cara Vai cabum Então presta muita atenção, faz domar no seu rumo Tá ligado, meu parceiro, na rima desmereceu Quero ver tu me atacar, o seu oponente sou eu Tá ligado, eu assumo o B.O.A. Sabe, meu parceiro, que o rap é um flor Falou de Mortal Kombat, tu se acha fera Aqui o do Mortal Kombat, aqui os dragão que você pega Aí cê é ligado, eu mando no proceder Falou dos arrombados, arrombados Arrombado é você, menô Mantenha calma, é Mortal Kombat Sangue, sugador de alma Fala comigo, que eu te extermino A vida são Ah, não vai exterminar Cê tá ligado, mano, que nó vai infectar Depois de te eliminar, sua anda Nó vai pegar todos vocês e cortar sua garganta Tá ligado, mano, que nó vai comer esses frangos na janta Então se adianta, bota a cara na frente Mas falta uma sua, fio Uma sua Bargulho é muito sério, mano Na moral, eu vou além Eu só pego o dragão e você não pega ninguém Tá falando muito sério, na moral, improvisado Tá falando que tu é um arrombado Aê Barulho pra batalha, rapaziada Quem acha que foi o trio do PQT que levou esse round pra barulha aí? PQT 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 é o primeiro round Deixaram na filha errada O cara é filha da mão Bargulho é muito sério, meu mano Que eu chego aqui no freestyle Você sabe, meu parceiro, eu não sou o M, não faço o E-T-Mali E você sabe, meu parceiro, que eu chego no improvisado E o cara que veio te cobrar esse casaco roubado Você é o primeiro, mas mano, você é escroto Você conhece o ditado, de virada é mais gostoso Mano, se liga aqui O seu flow eu só lamento Parabéns, você tá com a presa E aqui nós é o Flamengo Você tá ligado, mano, que minha rima é estraçada De virada é mais gostoso, então guarda pra outra batalha Bargulho é muito sério e eu mando não proceder De virada é mais gostoso, o mato não vai me vencer Esse mano é muito chato Já que você viu que você não quer entrar, né? Ei Por favor, de virada, esse mano já tá ligado, que já tá precisando Olha, gosta aí Já tô de cima dele Pode terminar, que o bagulho tá dançado, mano Só que eu sou contemporâneo Você tá aqui com mim hoje Só manda flow instantâneo Hoje a gente vai matar esses três horrorosos O cara de cabelo roxo é um ursinho carinhoso Se liga, mano, vão te eliminar Depois dessa batalha, tu vai se aposentar Bargulho é muito sério, na moral, na disciplina Eu tô dando muito carinho, meu mano, pra sua mina Na moral, na disciplina, você tá dando virada Tu tá dando sobe um pique Esse aqui é o PQP Ei, mano, manda improvisada Eu tô até agora esperando Você pôr Friburgo no mapa Ele tá lutando pra isso Em breve há a conquista Você tá só aqui batalhando Não tá fazendo nada Tá ligado o meu parceiro Mano, mano, não fica bolado Mano, não fica bolado Terceiro parceiro Se liga aí, você tá bom Você chegou agora Respeita porque eu já tô nessa arpa Duas Ai, moleque, você tá morto Vocês são de laboratório Enquanto nós são de esgoto Então se liga Moleque, nós vai te eliminar Não vai dar pra você hoje Então é melhor você ralar Faz barulho pra batalha aí, rapaz TK, TK Terceiro 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Vai mais um, rapaz Vai mais um Vai mais um Vai mais um De qualquer jeito Quem achou que foi o trio do PT Que levou o segundo lado Maravilha aí O que tem aqui, filha TK 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 Quem vai? Futebol no seu cachorro Vutebol no seu cachorro PQP, contra TK Vai, pra levantar Não pode trocar não Pode, deixa ele escolher o JC Vai, você tem que bater em papai agora? Ou eles terminam Quem que vai? Vai você? Vai você? Tem que ver contra a WK que começa vocês dois! WK começa! Um minuto! Solta a voz! Essa é a história de um ano que deschavava! Eu não deixava! Eu não deixava! Essa é a história de um ano que deschavava! Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Solta a voz! Levanta a voz! Levanta a voz, rapaziada! Esse mano tá ligado aqui WK não para! Tá ligado mano WK é muito tralha! O bagulho é sério é só tapa na ta cara! Não mano tu falou que tem mas nunca tu fez nada! Você tá tipo no Windows mano só que não tem interface! Tu dá tapa na ta cara que eu devolvo na trapace! Mano tá ligado você não me aguenta! Sustenta bate de frente comigo não sustenta! Mano não sustenta tá ligado eu represento! Tá ligado mano você não tem conhecimento! E o bagulho é sério mano aqui eu não invento! Arrimando contigo agora eu me aposento! Se aposenta mesmo meu parceiro! Porque o peixe chegou primeiro! O bagulho tá zero na moral você se ausenta! Quem te aposenta eu sou eu mesmo hein câmera lenta! Eu vou bem profundo! Você chegou em primeiro mas que nasceu pra ser primeiro não vai ser segundo! Esse é o papo eu embolei mas calma tá ligado mano! Fira aqui eu já voltei! É por isso que você fica iludido! Eu não nasci pra ser segundo e hoje eu vou deixar você fodido! Mano você tenta bater de frente não sustenta! Sabe que comigo você nunca que aguenta! Cala tua boca que você ia cantar! O bagulho é sério que você falar! E esse é o papo mano não tem conhecimento! Tá ligado o bagulho tá aqui no rap eu represento! Você tem que prestar atenção no que tu vai falar! Eu vou calar a minha boca se tu for me pra calar! É o bagulho é sério! O bagulho não para! Vai tá tapa na face? Cadê meu? Aqui na cara! Maravilho pra batalha! Maravilho pra batalha aí rapaz E aí ajude ooses o P&K que mie faz ba vilho agora, E aí khi eu vou falar o barulho! WK! WK! P&K! Car timeline em outro lugar OK!